Salve, salve, amigos! Tudo bem? Espero que se enjova aqui. Olha, tem muita coisa que saiu aí e o São Paulo tá perdendo jogador pra todo mundo, hein? Mais um jogador. Já perdeu o Juninho Capixaba, né? Tá praticamente certo com o RB, tá acertando com o RB. Tá perdendo o Mendonça também, cara. Speed Mendonça. Rapaz do céu, hein? Ah, mas as dívidas estão controladas, né? As dívidas estão controladas. Vamos falar aí da... Dizem aí que chegou uma nova proposta pelo Pablo Maia. A gente vai comentar também. Meu Deus, se não vender por essa grana aí, você vai mostrar que esses caras estão desnorteados, né? Eles realmente não sabem, não são do ramo. Porque se não acertar uma proposta desse pro Pablo Maia, pelo amor de Deus, né? Já peço pra vocês aí de antemão, já deixa o CCC, curte, compartilha e comenta que é muito importante, tá? Se inscreva no canal pra concorrer o terceiro uniforme do São Paulo. É essa camisa que eu tô aqui, tá, galera? Das três cores aqui. Que pra mim é o terceiro uniforme mais bonito que lançaram aí nesse curto período. É essa aqui, beleza? Então se inscreva aqui no canal Jova Tricolor, Jova Esportes e Cortes do Jova. Beleza? Vou deixar o link dos outros dois canais na descrição aí. Precisa ser inscrito nos três, tá bom? E lógico, ser a galera que tá sempre comentando os vídeos, que eu fico sempre de olho nos comentários pra ver quem participa, né? Então se inscreva no canal pra participar do sorteio da camisa. Tô deixando fixado aí o link da parceira 1xbet, mais o código promocional dos Jova. Acertei mais o resultado. Aceitei na vitória do Brasil hoje. Tô me dando muito bem aí nessa Copa do Mundo. Diferente do brasileiro que eu apostava muito no São Paulo. Na Copa do Mundo tô me dando bem. E tirando uma boa grana aí com os jogos da seleção. Não perca a chance, galera. Faça suas apostas na Copa, porque é fácil acertar os resultados. É só clicar no primeiro link fixado aí. Faça o seu cadastro rapidinho. Tá vendo esse código aqui, Jova Tri? No seu primeiro depósito no site da 1xbet, com esse código, dobra o valor. Vai ser depositou 100 pra fazer suas apostas. Com esse código, na sua primeira aposta, vai ser um valor de 200. O 1xbet, primeiro comentário fixado. Tá bom? Vamos lá, galera. Mais uma vez, se inscreva no canal aí pra participar dos sorteios. Beleza? Vamos começar aqui. Depois a gente vai falar do jogador que o São Paulo tá perdendo aí. Que é o Steve Mendonça. Vamos comentar pra quem o São Paulo tá perdendo, esse jogador. Vamos me emendar aqui. Steve Mendonça do Ceará está praticamente certo com o Santos. Tá próximo de acertar com o Santos. Aliás, já acertou salário tudo com o Santos. Né? Pode ser anunciado a qualquer momento pelo Santos. Mas o jogador que o São Paulo leva chapéu. Levou chapéu naquele tal de Juninho e Capixaba. Agora Speed Mendonça, muito possivelmente. E olha, vai levar chapéu até no Wellington, rato. Vai perder pro Fortaleza. Aí vem o dirigente, o presidente, pra ser mais específico, falar que tá tudo controlado no São Paulo. Né? Tá tudo controlado, as dívidas são controladas. Vocês que não reforçam esse time, não. Vocês vão ver. Olha, eu tô falando muito. Eu nem gosto de falar esse negócio de rebaixamento, galera. Porque pra mim seria a maior vergonha da história do São Paulo. Tá? É algo que os 20 milhões de torcedores de São Paulo se orgulham. Do São Paulo nunca ter caído. Vocês que não reforçam esse time, não. Que só ficou pereba aí. Porque o seu Rogério Senna quer deixar só os jogadores que fecharam com ele. Os jogadores que fecham com a filosofia de pardal dele. Vocês que não reforçam esse time de verdade. Tá? Não é só contratar. Não basta contratar. Tem que reforçar de verdade. Tá? Não é trazer qualquer pé de barro. Ah, contratamos cinco jogadores aqui. Cinco estrupiços. Não adianta. Vocês vão ver que esse time que vocês têm aí, com esse treinador meia boca, que você tá dando poder aí, Casares, a disputa no brasileiro é pra não cair. São Paulo vai entrar no brasileiro, se for esse time com o Rogério no comando, São Paulo entra entre os quatro favoritos pra não cair. É só que falta, né, Casares? Aí pra você ultrapassar o Leco como o pior presente da história, é chato. Só se rebaixar o time aí, você vai ser o pior presente da história. É isso que você quer, Casares? Eu sei que não é isso. Você é um cara inteligente. Eu botava fé no você no começo do seu mandato, né? Mas aí a gente viu que tudo partiu pro lado político aí, né? Pra manter os caras próximos de você. Não tem profissionalização nesse futebol no jeito, não sou eu que tô falando, né? Todo mundo fala, imprensa fala, o São Paulo precisa profissionalizar o caralho do futebol. E você não vai profissionalizar futebol, Casares, enquanto estiver com o Belmonte aí como o homem forte do futebol. Você deve saber disso, né? Agora, não sei se você vai querer manter. O que é mais importante pra você? Os votos que o Belmonte pode trazer pra você pra sua reeleição? Ou o São Paulo na merda? O que é mais importante pra você? Eu não posso responder, que tem que responder você. Olha, galera, é muito complicado, tá? Muito complicado, não sei o que pode acontecer com o São Paulo, né? Tá perdendo jogador para todos os clubes. Perdendo jogador para todos os clubes. Vai perder o Mendonça pro Santos. Já perdeu o Capixaba. Vai perder, é bem capaz, porque o time aí, né? O Fortaleza, né? O Atlético Goianiense gostou da proposta do Fortaleza. Dizem que o Fortaleza vai pagar os 5 milhões lá à vista. E o São Paulo à praza. Rapaz, assim, quem diria, hein? Time do tamanho do São Paulo. Até o Santos que tá quebrado. Com todo respeito ao Santos, tá? Torcedor Santíssimo. Todos merecendo o Santos, não. Mas até o Santos que tá quebrado. Coloca o São Paulo. Ó, e outra coisa, hein? Falando de Santos aí, tá? Se falando de Santos aí, galera, vocês lembram que eu falei que o Santos vai vir com um time mais acertado que o São Paulo, né? Então pode esperar aí, porque agora o Santos tem um treinador muito melhor que o nosso. e vai contratar um bom jogador e já tem soteiro do lá. O São Paulo vai ser a quarta força do futebol paulista. Escuta o que eu tô falando, tá? Escuta o que eu tô falando pra vocês aí. Tá bom? Bom, vamos lá, galera. Que mais aí? Que mais? São Paulo perdendo o Mendonça pro Santos aí, né? E tá controlado as dívidas, né? Enfim. Igor Gomes, bom, é tudo especulação que tá saindo aqui, tá? A questão do Santos aí parece que tá acertando mesmo com o Mendonça, né? O Igor Gomes já é uma especulação que tava saindo nas redes ontem. Eu ia falar até no vídeo de ontem, acabei me esquecendo, né? Igor, dizem aí que o Igor Gomes tá tentando uma rescisão com o São Paulo, né? O Internacional de Porto Alegre é um interessado nele, né? Enfim, eu, Recinde. Recinde, já, já, se livra dos três últimos meses de contrato com ele, deixa embora. Ah, mas é uma jovem promessa, vai de graça. Que jovem promessa, pô? Jovem promessa lá, tem o Caio, tem outros lá que, né? Que tão aí seus 18, 19 anos. Igor Gomes já tá com seus 23, 24 anos, já tá uns 4, 5 anos de profissional, não saiu. E como o seu Silvio, o velho fanático, fala, é uma bombinha que não estoura mais. Deixa ir embora, ser feliz, né? A torcida já cansou dele também, tá? Deixa o Inter contratar. Se ele quiser contratar, deixa contratar, né? Ó, a notícia aí, galera, é que tá saindo aí, né? Outra especulação, tá? Mas o Fulham já demonstrou interesse meses atrás. É, o Fulham sinalizou com outra proposta pelo Pablo Maia, tá? Mais uma vez, especulação das redes aí, ok? A primeira lá, que meses atrás eles ofereceram 40 milhões de reais, né? Agora está em torno de 45. Minha opinião, minha opinião, vende. Vende o São Paulo. Tem o Luan pra essa posição do Maia. Tem o Gabriel Neves, tá? Já são dois nessa função de primeiro volante. Tá ótimo. Vende. Pega esses 45 milhões aí. Contrata quem precisa contratar. Porque, já falo mais uma vez, com esse eleito que o São Paulo atual está, com o Rogério Cene de treinador, eu tô sendo até insistente, batendo na tecla, porque eu não quero que aconteça isso. O São Paulo vai disputar pra não cair o brasileiro. Paulista, tem gente que... Tem o São Paulo que fala, pô, João, vai correr risco no Paulista. Sinceramente, no Paulista, eu não creio nisso, porque não é possível, né? Jogar contra time interior, disputar pra não cair, eu ainda não creio nisso. Mas, enfim, brasileiro é certeza. Os times que subiram pra primeira divisão, tudo com investimento alto, times que se tornaram SAF, a coisa vai ser feia, vai feder no brasileiro, hein? Vai feder no brasileiro. Se realmente o Funga fez essa outra proposta, pega esses 45 milhões. Porra, não é possível um time aí que tá... Estão falando que o São Paulo vai ter mais uma reunião agendada pra fazer mais um empréstimo, né? Mais três empréstimos, algo em torno aí, na soma de 18 milhões. Não é possível que um time desse, que fica toda hora fazendo empréstimo bancário, não aceita uma proposta dessa. Vocês não aceitaram lá atrás a proposta pelo Igor Gomes, do Botafogo, de 20 milhões de reais, lembra? Agora você vai ficar com uma mão à frente e outra atrás. Então, aproveita aí, vende o Pablo Maia. Vende o Pablo Maia, tem o Luan e o Neves pra fazer essa função, que pra mim, os dois são melhores que o Maia, tá? Talvez o Maia se desenvolva na Europa e vire um grande jogador, né? Mas hoje, pra mim, o Luan e o Neves são muito mais jogadores aí do que o Pablo Maia. Enfim, tá? Deixa a opinião de vocês aí. Se vocês aceitariam esses 45 milhões pelo Pablo Maia, deixa aí no comentário, galera. Eu não pensaria duas vezes, tá? São Paulo... É capaz de São Paulo, se tiver interessado em algum jogador aí, e o Ibs concorrer com o São Paulo por esse jogador, e o Ibs simplesmente ganhar a concorrência do São Paulo. São Paulo tá perdendo jogador pra todo mundo. Pra todo mundo, São Paulo tá perdendo. Porra, mano! Tem nada controlado, que dívida controlada. O time não consegue contratar ninguém. E o treinador quer ainda... E o treinador quer fora ainda o Patrinho e o Nicão, né? Vocês veem aí como é o nosso treinador. Ele tá abrindo mão de todos os jogadores técnicos que tinha aí. Pra mim, Reinaldo tinha que sair. Esse não se discutia. Faz tempo que já deveria sair. Né? Agora, cara... Tem alguns jogadores aí que precisa segurar. Pra mim é o caso do Patrick, do Luan, que o Sr. Senni não gosta também. Do Luan dentro de campo. Então, tá na hora, né? Tá na hora aí do São Paulo tentar se reforçar de verdade aí. Vende o Pablo Maia. Fala, ó... Vocês querem comprar? Beleza. Mas eu quero os 45 milhões à vista. Pra reforçar esse time. Porque não adianta depois, quando a coisa estiver fedendo lá, lá na frente, lá, querer se reforçar. Aí não adianta. Porque o São Paulo trabalha desse jeito aí. Espera feder as coisas pra tentar reforçar o elenco. Eu... Eu tenho medo. Tenho medo do que possa acontecer no São Paulo aí nesse 2023. Pra mim, vai entrar no Paulista como a quarta força. Como a quarta força, o Santos vai estar um time estruturadinho com o Odair. Tem torcedor que vai falar, ah, Jova, você tá falando do Helma, lá da Maionese Helmas. É muito mais treinador do que o Rogério Carapalhas. É muito mais... Os times deles são organizados. Do Odair. São organizados. Não é essa bagunça do São Paulo aí, não. Tá? Se o São Paulo fosse um time pouquinho organizado, tinha ganhado a Sul-Americana lá do... do Sulco Del Valle. Se fosse um pouquinho organizado. Coisa que o São Paulo não é. E agora o São Paulo vai ter um elenco muito mais fraco. Do John... Ninguém fala mais nada, né? Acho que nem vai dar certo com o John. É isso aí. Não conseguiu trazer ninguém. São Paulo tá com o Pirec na mão, né? São Paulo tá com o Pirec na mão, fazendo empréstimo, perdendo jogador pra Deus do mundo aí. Mas as dívidas são controladas, segundo eles aí, né? Seguinte, galera. Mais uma vez, peço pra vocês aí, deixa o CCC, curte, compartilhe, comente. Deixa o comentário de vocês aí. Se inscreva nos três canais pra concorrer à camisa oficial, terceiro uniforme Adidas, do São Paulo Futebol Clube, tá? Se inscreva aqui no Joba Tricolor. E o link dos outros dois canais na descrição pra vocês aí. Tá bom? Então é isso, Fê. Eu fiz um pós-jogo hoje, galera, lá do jogo da seleção. Tá lá no Jogo Esportes, tá? Pra quem quiser acompanhar lá, eu fiz o pós-jogo da seleção. Tá lá no Jogo Esportes. É só ir lá e acompanhar o nosso pós-jogo. Tá bom? Forte abraço pra todo mundo. Tamo junto. É nóis. Salve, salve quem? Agora sim. O Tricolor Paulista. Tamo junto.